Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Mota e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar uma forma que pode aliviar a tua dor no joelho usando os músculos de trás da coxa. Nós já fizemos vários vídeos aqui falando sobre dor no joelho. Várias formas que podem aliviar a dor no joelho. Lá de dentro, lá de fora, na frente do joelho, atrás do joelho, uma dor inespecífica, uma dor relacionada à patela e por aí vai. Mas hoje eu quero te mostrar uma forma diferente de aliviar a dor no joelho, principalmente se você sente dor na parte de dentro do joelho, na parte de fora do joelho, ou se você já tem diagnosticado a tendinite da pata de ganso ou tendinite anserina. Tranquilo? Existem três músculos que ligam a pelve, a bacia, até o joelho, pela parte de trás da coxa, que são conhecidos como músculos isquiotibiais. E esses músculos vão dois para o lado de dentro do joelho e um para o lado de fora do joelho. E quando essa musculatura não está funcionando direito, não está sincrônica, não está harmônica, ela começa a sobrecarregar teu joelho ou alguns tendões ou outra estrutura que não diretamente relacionada aos músculos. Tá bom? Mas tem três formas simples de você aliviar, de você melhorar essas questões. Vamos lá comigo? Como eu falei, aqueles três músculos, eles nascem aqui do bumbum, da pelve, em um ossinho chamado tuberosidade isquiática, e eles descem até o joelho. Um vem pela lateral e dois vem pela medial. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos até onde eles ficam. Bota esse joelho lindo, meu Deus do céu! Ó, lembra que já no primeiro vídeo que eu fiz sobre joelho, que a gente fez até um TBT semana passada, ó, lembra que tem a Tati aqui, né, esse calombinho. Do lado da Tati vem dois músculos que vem lá de trás, o semifedinoso e o semimembranoso, tá bom? Além do terceiro, o grácio, mas aí ele não tem a mesma origem. E aqui fora, na cabeça da fíbula, se insere, deixa eu virar um pouquinho, se insere o bíceps femoral. O terceiro músculo, ó, dois lá de dentro, um lá de fora, tá bom? Então, pra você fazer a primeira forma de trabalhar, de aliviar esses músculos, você não precisa encontrar esses tendões. Você vai simplesmente massagear essa musculatura aqui atrás da perna. Então, ó, você vai abraçar o músculo, tá bom? Não precisa ser tão perto lá da perna, perto da dobra dos joelhos, você pode subir uns dois, três dedos. Começa a partir daqui, tá bom? Você simplesmente vai amassando, ó, e massageando esses músculos. Quanto mais você conseguir deixar relaxada a perna, a panturrilha, melhor, tá bom? E vai só massageando. Ah, Alexandre, minha perna é muito grande, eu não alcanço, minha mão não abraça a perna toda. Você pode fazer isso com as mãos, ó, e massagear com a base das mãos, com essa região aqui das mãos, ó. De um lado e do outro, tá certo? Só essa massagem já vai diminuir essa desigualdade, esse desequilíbrio aqui entre esses músculos internos e externos, semimtedinoso, semimembranoso e o bíceps, tá bom? E vai diminuir a sobrecarga do joelho. Segunda forma pra fazer esse alívio, né, melhor, tentar melhorar esses músculos, é o quê? Você vai fazer uma liberação, abraça o máximo que conseguiu com uma mão ou com as duas e você simplesmente puxa pra dentro, ó. E segura aqui dez segundos. Cada vez que você soltar o ar, você vai relaxar mais a perna, cada vez que soltar o ar, tenta relaxar mais um pouquinho. Dez segundos passou, mesma região, você empurra pra fora, o máximo que conseguiu, solta o ar e vai relaxando a perna por mais dez segundos. Terminou? Sobe a distância de uma mão e faz a mesma coisa aqui em cima. Então, pra dentro, dez segundos, pra fora, dez segundos, subiu a distância de uma mão, pra dentro, opa, perdão, pra dentro, dez segundos, falha nossa, pra fora, dez segundos. E você pode ir fazendo isso até onde você alcançar, tá certo? Terceira forma de melhorar esses músculos, essa principalmente pra melhorar a sincronia entre esses músculos. Se você olhar aqui de costas, ó, tem os tendões aqui do lado de dentro e o tendão aqui do lado de fora do joelho. Tem dúvida? Aperta com a digital dos dedos, ó. Você vai só procurando aonde tem esses tendões, ó. Aqui estão os tendões do seme tendinoso e do seme membranoso. E aqui está o tendão do bíceps femoral. O que você vai fazer é, vem com a polva dos dedos, tá? Com a digital dos dedos, acompanhando esses tendões até encontrar o ponto onde eles se unem. Encontrou o ponto onde eles se unem, você vai aprofundar a ponta dos dedos e puxar pra dentro e pra fora. É como se você quisesse separar esses músculos, tá bom? Então, ó, vem acompanhando. Encontrou aqui? Beleza. Separa eles, ó, empurra o que está do lado de dentro pra dentro, que está do lado de fora pra fora. Isso aqui pode estar bem dolorido, tá? Vai com calma. Melhorou, soltou mais, sobe mais um pouco e vai separando os músculos. Até onde você conseguir sentir com clareza esses músculos, tá bom? E agora eu quero saber de você o que é que você quer ver no nosso próximo vídeo. É, você mesmo, você vai poder votar. Eu escolhi três assuntos, três temas, né? E você vai votar aqui embaixo nos comentários o assunto que você quer ver no próximo vídeo. Você pode votar até sexta-feira, dia... O Andrezinho vai botar a animação aqui, ó, dizendo o dia que você... Até o dia que você pode votar aqui nos comentários desse vídeo. Facebook, Instagram e YouTube, claro. Tá bom? E quais são os três temas, Alexandre? Primeiro, sobre dor lombar. Alguma forma, alguma dica pra você melhorar ou evitar a dor lombar. Segundo tema, dor cervical no pescoço, tá bom? Alguma forma de prevenir, de evitar ou de tratar ou de aliviar. Tratar não, de aliviar a dor cervical, tá bom? E o terceiro tema é algum problema, né? Alguma forma de melhorar funcionamento do intestino, da digestão, beleza? Então, repetindo. Dor lombar, dor cervical ou intestino, digestão, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que é que você quer ver no próximo vídeo. Até, de novo, Andrezinho, até essa data aqui, que aí o vídeo mais votado vai ser o nosso próximo vídeo. Gostou? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! E aí eu vou mudar a tela já, já. Mostrar as três formas. E aí vamos finalizar... Ai, meu Deus, cadê? E aí vamos finalizar o vídeo.